A presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que cria o Fundo de Previdência Complementar do Servidor Federal. A iniciativa busca garantir o sistema de pagamento da aposentadoria nos próximos anos. Pelas novas regras, só vai pagar a Previdência complementar o servidor que optar por isto. Ela é uma alternativa para quem ganha acima de R$ 3.916,20, que a partir de agora não terá mais a garantia da aposentadoria integral. Nesse caso, o servidor continua pagando os atuais 11% para o INSS e para a Previdência complementar. Poderá contribuir com o percentual que ele quiser. O desconto hoje é 11% sobre toda a remuneração. A partir do novo regime, o 11% será até o teto. O que ceder o teto, o servidor contribuirá com o que quiser e a União vai contribuir paritariamente com o servidor até 8,5%. O servidor vai poder pagar a Previdência complementar a partir do momento em que for criada a fundação dessa Previdência. O prazo é de 180 dias, mas o governo acredita que ela vai começar a funcionar em menos tempo. A disposição do Executivo é de plena agilidade. Nós não podemos falar pelos outros, pelas outras fundações que serão criadas, mas acredito que todos estarão juntos nessa decisão de criarmos essa nova realidade o mais rápido possível. Em 25 anos, o governo estima que os fundos de Previdência complementar tenham em caixa 160 bilhões de reais.